Música 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 Bom, na minha peça, eu caia em uma xis Lima, bom, eu sou, nós dois Pra nos virar na capas do coração Lima, bom, eu lima, bem Bom, na minha peça, eu caia em uma xis Lima, bom, eu sou, nós dois Pra nos virar na capas do coração Onde eu lembro que existem em dinós com as Na diagnóstica e cruzar Com o som, a bola não, não torna a lei Pra nos virar na capas do coração Pra nos virar na capas do coração E na verdade, este nosso Só nos mostrar, tem que noivar Vem que eu sinto o mundo da mão Ora, gente, é hora, não vai Espeio lugar pra nos dois Não vem viver na lula E ali a tua areia Ora, gente, é hora, não vai Espeio lugar pra nos dois Não vem viver na lula E ali a tua areia Muito obrigada Muito obrigada 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 Obrigada